Aquela galerinha, olha aqui Olha aqui Olha aqui Vou mostrar pra vocês aqui Olha aqui Olha aqui Olha o pato O pato Olha como tá filmando Você viu o pato? Olha aqui Vou mostrar pra vocês Olha aqui Olha ali Olha aí O patinho Fala comigo patinho Sai de boa Olha aí Eu achei que ele ia correr atrás de mim, gente Não correu não, tá? Olha aí pra você ver Geralmente o pato corta da gente, né? E isso aqui não correu não Top demais, né? Eu já andei no trenzinho hoje E vou andar de novo Um abraço pra vocês aí, tá? Olha, se vocês estão gostando aí do meu vídeo Você vai deixando o seu like Se inscreve no nosso canal Tá bom? E muito obrigado aí Pela presença de todos vocês Eu tô aqui no lago, olha Tá com canina Curtindo aí O patinho tá aqui também Junto comigo Se eu consigo tirar uma fotinha Se eu consigo tirar uma fotinha Tanto com o patinho Tira aí Patinho aí pra mim Isso Tirou foto bonita Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí